Fala pessoal, muito boa tarde a todos. Bom, vou fazer aí então a análise dos ativos que soltaram, que divulgaram seus resultados ontem à noite e hoje pela manhã. Eu tenho aqui a lista dos ativos WIS, Carrefour, Sul América, P2W, Lojas Americanas e Avali. Então, vou analisar aí tecnicamente os ativos. E vamos ver aqui como que eles estão se comportando graficamente. Bom, antes de mais nada pessoal, queria pedir para que vocês deixem os likes no vídeo aí para contribuir com o canal. Para quem quer acompanhar no aplicativo as análises de Swing Trade e as entradas que a gente faz de Swing Trade, o link está na descrição do vídeo, tem 14 dias gratuitos para testar ali. Vamos lá então, vou começar por B2W, B2W na tela. A B2W, uma ação aí que tem uma bonita tendência de alta. Você tem aqui... Um canal de alta bem interessante para o ativo. Então, o mercado de B2W, toda vez que encosta na linha de retorno desse canal, acaba reagindo. Agora, recentemente, a gente teve dois toques na linha, os dois toques acabaram reagindo. Então, gráfico semanal de B2W é um gráfico autista. Gráfico mensal de B2W é um gráfico autista. E aí, a gente poderia ter aqui, né, esse topo do gráfico mensal como, talvez, um imã para os preços. A gente vai perceber que o mercado está quase aí em cima no topo do mensal. Se romper esse topo aí, o caminho está livre para B2W. E gráfico diário aqui, né, está tentando romper uma linha de tendência de curto prazo. Fez aqui um pivôzinho de alta. Um, dois, três para cima, né. E agora, rompendo essa região aí dos 74 com 30, 74 com 50. Abre espaço para testar os 78 e ir se embora aí, né. Dentro do canal de alta de longo prazo. Beleza, pessoal? Então, essa é a análise de B2W. Vou pular aqui para outra varejista, outra empresa do setor de varejo, que é Lojas Americanas. Vamos ver como que está se comportando em Lojas Americanas. Hoje, uma alta bonita para Lojas Americanas. E o interessante de Lojas Americanas aqui, né, é o gráfico mensal realmente. Por quê? Porque o gráfico mensal de Lojas Americanas passou um bom tempo consolidado aqui para a TAS, né. Então, vocês vão perceber aqui, né. A gente teve uma forte alta para Lojas Americanas. E aí, nós tivemos aqui, ó, no gráfico mensal. Deixa eu só apagar essa linha para não confundir. A gente teve uma enorme consolidação de gráfico mensal. Então, pensando a título de gráfico mensal, eu poderia projetar essa mesma consolidação para cima. O que vai me dar um alvo aí, né. Esse retângulo do mensal projetado para cima. Poderia dar um alvo aqui em R$32,00, R$33,00 para Lojas Americanas. No gráfico diário, o ativo está numa tendência de alta bonita. Poderia aqui já traçar linhas de tendência para o ativo. Então, eu tenho uma linha de tendência passando por aqui, né. E agora, se o ativo montar um fundo, vou ter uma linha de tendência passando por aqui. E pode, no futuro, ser um canal. Então, lojas americanas, rompendo esse topo aí, deixado na casa dos R$29,00. Tem espaço para caminhar até R$32,00, R$33,00 lá em cima. Ativo que está bonito aí. O varejo vai se comportando muito bem. Dentro do mercado. Vamos lá, então, agora para a Vale. A Vale, né, o mercado aparentemente não gostou dos resultados. O que a gente tem aqui na Vale, né, pode ser até uma quebra de linha de tendência em pivô de baixa. E a Vale poderia, então, estar armando um, dois, três aqui para baixo. Um, dois, três para baixo, né. Se perder esse fundo dos R$50,00 aí. Então, eu poderia pegar, talvez, essa perna aqui da Vale e projetar ela para baixo. E daria um alvo aqui para a Vale em R$46,00, próximo de R$46,00, né. Então, quebra de linha de tendência, perda de fundo, poderia jogar a Vale para baixo. Se mantendo aí, ganhando força nesses R$50,00, a gente está dentro de uma consolidação de diário entre os R$50,00 e os R$54,00 aqui, tá. Então, esse é o cenário para a Vale aí. Sul América. Sul A11. Sul A11 também é um ativo que, no gráfico semanal, tem uma linha de tendência aí que vocês estão vendo na minha tela, né. Linha de tendência é essa que poderia ser casada com uma linha de tendência aqui, um canal de longo prazo, tá vendo? Ela tentou escapulir, mas poderia ir agora, né. Então, ela tem uma linha central do canal, né. E aí, quando eu caio no gráfico diário, vou perceber que essa linha azul, né, ela respeita muito bem. Se perder a linha azul, poderia voltar aqui nos R$46,00, né. Eu acho que uma boa oportunidade, talvez, viria no teste dessa linha, nos R$56,00, quem sabe para ela começar a trabalhar aí para cima dos R$62,00, depois teria como alvo lá R$70,00 lá em cima, né. Então, está tentando fazer um, dois, três para baixo aí, né, a configuração mais ou menos assim, ó. Um, dois, três para baixo, só que já tem logo de cara a linha de tendência aí, né. E aí, poderia, quem sabe, nessa linha reagir. Se não reagir nessa linha, poderia essa pernada vir para baixo. E aí, o ativo definitivamente estaria vindo testar a linha de longo prazo aí que passa próxima dos R$60,00, tá. E aí, eu vou ter aqui mais dois ativos, que é Carrefour. Carrefour, para mim, teve uma forte pernada e está em retração de gráfico semanal. Então, se eu colocar uma retração de gráfico semanal, eu ficaria atento a 50%, 61,8% dessa retração do gráfico semanal. Vamos ver como que o ativo se comporta próximo dos R$20,00 com 60%, poderia ser uma região de suporte para ele. Então, aqui também no Carrefour, eu consigo traçar uma linha de tendência. E aí, estaria vindo buscar, então, essa linha de tendência. E, ou uma consolidação maior do R$23,00 ao R$18,00, R$19,00 aí, né. Quando a gente cai para o gráfico diário, ele é um pouco sujo, um pouco bagunçado. Eu acho que teria que trabalhar esse ativo no semanal. Estaria muito tempo, muito atento a reações, possíveis reações em regiões de retração. E, para fechar aqui, o IS3, um ativo que, no gráfico semanal, aí, também, todos os que a gente vai comentando hoje, aí, né. Vou botar aqui. Bom, todos os ativos que a gente comentou hoje, aí, né, tem uma, a exceção de vale, né. Tem uma característica interessante de gráfico semanal. O IS3, aqui, não é diferente. Tem uma linha de tendência. Eu poderia estar recuando para testar essa linha de tendência. Quando eu caio para o diário, aqui, vou perceber que o ativo corrija, aí. Quem sabe, então, para testar fundos, ou para os anteriores, aqui, né. O que era a resistência, torna-se suporte. Vai casar com a linha, ali. E, aí, aqui, nesse ponto, sim, estaria atento a possíveis contas. Bom, pessoal, é isso, então. Eu lembro vocês, aí, para deixar o like, né. Dar um apoio para o canal. E, um forte abraço, aí, até as próximas análises. Um bom carnaval a todos.